Vídeo do bicho pelado, tem um monte de vídeo pra não passar na porrada e chamar... Tá voltando lá, porra! Ah, merda! Ah, na contramão, a moto! Caralho! Na contramão... Filho da puta! Vamos parar, gente! Filma aí, mano! Eu sou inocente! Eu sou inocente! Eu sou inocente! Eu sou inocente! Puta que pariu! Eu sou inocente! Vai embora, rapaz! Puta que pariu! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Viu, mano! Tá sendo lixado! Para! Para! Pelo amor de Deus! Tô sendo lixado! Para! Para! Tô sendo lixado! Pelo amor de Deus, me salva, gente! Tô sendo lixado! Tô sendo lixado! Para! Ainda vai embora! Para o carro! Para o carro ali! Deixa o carro aí, parado! Tô sendo lixado! Me salva! Pelo amor de Deus, polícia! Vem, vamos embora! Tira a chave! Tira a chave! Tira a chave! Entra o carro! Não tem chave! Me salva! Me salva! Para! 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 Para para! Para! Não, não para! Não, não, não! Para! Para! P颯se! É com o carro aí! Passou! Vamos ver! Tô sendo tido doi! Pessoa somente o que foi! Passou! Transcrição e Legendas Pedro Negri